Em Minas, Cruzeiro e Palmeiras já entraram em campo classificados, mas o jogo não foi de compadres não, principalmente por parte dos mineiros. Cruzeiro e Palmeiras pela Copa Mercosul. Já classificadas, as duas equipes decidem o primeiro lugar do grupo. Primeiro tempo de muita marcação e pouca objetividade. Segunda etapa, sem Alex Alves, que acompanha o nascimento de sua filha, reaparece a estrela do já conhecido carrasco do Palmeiras, Marcelo Ramos, que aos oito minutos depois do cruzamento de Paulo Zidoro, chuta. Sérgio rebate, a bola bate em Rivarola e entra. Cruzeiro, 1 a 0. Aos 27 minutos, boa chance para o Palmeiras. Asprilha toca para Rogério dentro da área, escorar para Paulo Muniz, chutar nas mãos do goleiro André. Dois minutos depois, Ricardinho lança Marcelo Ramos, que acerta o canto direito do goleiro Sérgio. Cruzeiro, 2 a 0. Aos 33 minutos, Marcelo Ramos tabela com Ricardinho, que lança Paulo Zidoro. Canto esquerdo, Cruzeiro, 3 a 0. As duas equipes serão adversárias novamente na próxima fase da competição. Cruzeiro já demonstrou o seu valor, a sua qualidade, mais uma decisão. Mas o Palmeiras demonstrou que quando precisa, sempre consegue se reverter desses jogos. Tomara que a gente consiga nesse próximo jogo, sabendo que é difícil esses dois jogos, mas temos condições. Foi um grande jogo e graças a Deus eu fiz uma boa partida também. É o carrasco mesmo, né Marcelo? Não, ainda não. Vai ter mais dois jogos contra eles. Não, ainda não. Vai ter mais dois jogos contra eles.